E aí, Alberto? Beleza, mano? Beleza, cara. Tranquilo? Vamos embora pro arco? Vou dobrar 90 graus pra frente. Bota o braço pra frente. Aí o câmera vai chegar na nossa frente. Ih, sempre eu no cara, sorrindo. O capatete dele é melhor, mano. O capatete dele é isso, mano. O capatete dele é isso. Bora! Quero ver quem vai pular primeiro, mano. E aí? Legal! Tranquilo? Tô passando pelas nuvens. Tô com medo da... Tô com medo do caminho. Tá no meio do caminho? Marcelaêного 心! Traino queira c Bhuvia. La mensagem muito. Tô com medo do caminho. Tô com medo do caminho. T hypnoticador? Tô com nova. Tô com medo. E aí? O que é isso? Legal, hein, cara? Puta muito, velho! Valeu, velho! Legal! É nóis, cara! Se não vai estar na próxima aí, eu vou trazer meus filhos... Vou trazer minhas transições... Meninas na terra e a Tamiri, velho! Eu trouxe ele! Todo mundo! Todo mundo! Eu vou trazer a família inteira, mano! Valeu! 10! Muito 10, velho! Puxa pra direita aí, que você tem um bloco pra direita, você tá bem forte! Puxa! 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 Puxa, velho! Puxa, velho! Puxa, velho! Uhul! Puxa aí! Muito 10, velho! Puxa aí! Uou, né? Sensação louca, mano! Puxa, nunca tive sensação, mano! Puxa! 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 Caralho, velho, velho Muito velho Muito velho Não, o Vec foi lá, salvou, dirigiu para a queda Valeu Poxa, muito difícil Vamos aí, levanta aí Levanta aí Tá legal, Vec Valeu, Vec É nóis, maluco Show de bola, velho Levanta